Oi, tudo bem? Aqui eu estou mais uma vez no YouTube. Quem ainda não me conhece, eu sou a Clara, eu tenho a mamãe e a mamãe. E hoje eu vou gravar o meu celular, que ele chegou aqui, ó. Igual da minha mãe, igualzinho. Qual que é o celular? É... J-Site Prime. Isso, abre então. Aí, agora nós vai abrir. Ah, e antes disso, não se esquece de dar o gostei, dar o like aqui embaixo. E se inscrever no meu canal pra você ver todos os meus vídeos. Então, agora, vamos lá. Vamos abrir. Cuidado, hein? Pra não cortar o dedinho. Hum. Aqui tem um papel. É, é a nota fiscal, né? É, gente, ó, é a nota fiscal. Hum, hum. Mostra a caixa. Aqui a caixa dele. Dá o contrário, né? É, dá o contrário. Tá do outro lado, mostra a frente. Aqui, ó. Aqui. Mostra o nome, Clara, de celular, calma. Aqui. Atrás. Isso. Todo mundo vê. Isso. Desculpa, gente. Eu tô olhando aqui. Abre aqui em cima da cama, ó. Que é perigoso quebrar. Enquanto a gente com a outra peça. É que vem o jeito de um suave e tal. Cuidado, ó. Virando ele pra cima. Gente, ó. Jota, Sérgio Prime. Cuidado. Fica aqui perto. Abaixa. Ai, que lindo, gente. Ai, tira ele. Vamos mostrar atrás. Né, Lu? Jota, Sérgio Prime, gente. É tudo. É igualzinho da minha mãe. Gente, né? Branco com rosa. Com rosa. Ó. Aqui na frente é bianco. E aqui atrás é rosa, ó. Chique. Chique. Chique, chique, amém. Oi, amiga. Ai, gente. Gente, continua. Vai. Gente, continua. Mano, é que eu tinha pausado, né, Brilha? Mas fui lá pegar o coiso. Eu já comprei já. A película dele é de vidro. O caos, o derrubar, pode quebrar o celular e a película. Mas, às vezes, não quebra o celular. Entendeu, gente? Tipo, eu já derrubei já umas duas vezes. Ao tirar do meu mel na varanda, não quebrou. O mel não. Tá doido? O céu eu derrubei lá na varanda duas vezes. Esse? Você tá brincando? Tá, mas então... Ah, não acredito. Eu não pedi no que, viu? Aí, gente, ó. Essa é a película de vidro. Ó, a película de vidro. Essa é a capinha, ó, dourada, ó. Que eu comprei por ele, ó. Como é... Não. É transparente. É transparente. Eu vou abrir. É a capinha aqui. Não. Você abrir pra quê? Não, eu vou abrir aqui. Ah, pode abrir. Pode abrir. Abre pra você mostrar. Que ela é aquela capinha frente e versa, né? Tem os dois lados. Gente, essa é a capinha, aquela capinha lá, frente e versa. Tem os dois lados. Essa é aquela capinha frente e versa, gente. Tem que tomar muito cuidado. Gente, tem que tomar muito cuidado com esse celular. Essa é a capinha frente e versa. Então, tira a outra daí pra mostrar pra eles. Que as duas tá aí dentro. Como tira? Não quer ver não? Não. Vai, quase você tirou. Levantar assim. Isso. Ó, gente, essa capinha frente e versa, gente. Nossa, eu já falei isso 300 vezes. Mostra aqui a capinha na câmera. Eu sei que você está achando isso tudo. Isso. Uma vai atrás e a outra na frente. E esse papel vai ficar aqui? Não, o papel tira, né? E esse papel aqui, já vou aqui, gente. Ó, mas a gente tem que tirar. Aí, ó, a capinha frente e versa. Tá bom. Beleza. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.